Ela me falou que é o Ricardinho Senerozzi É o bacana batida, neguinho em cadeiria Louca de bolinha, doidona de uísque Bola um beck da sorte, pai bandida chique A brisada é muito louca, ela viaja muito mais Rola um beck, dropa uma bala e cê tá com a chota no pai Ela me falou que é a rave, bebida Que é a bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezessete, tá sem jodido na brisa Ela me falou que é a rave, bebida Que é a bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que fica na brisa, na brisa Que fica na brisa, na brisa Ela me falou que é a rave, bebida Que é a bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de toquinha Ela me falou que... Neurose no bê, tipo... Entenderia Esse, 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 esse é o ventose de rede Aê, esse é o Samuel Divulgações Luka de balinha, doidona de uísque Bola um beck da sorte, mas bandida chique Tá brisada muito louca, ela viaja muito mais Rola um beck, dropa uma bala e cê tá com a chota no pai Bola um beck daquele bê, tipo... 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 Pica, rei de bebida, cabalha da pica, na brisa, na brisa Eu falei beber, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de noquinha Ela me falou que quer... Neurose no bê, tipo... Quem diria? Esse, 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 esse é o Ventose de Rede Pica, cabalha da pica, na brisa, na brisa